Neste exato momento, João Miller acaba de jogar a quarta bola na pista 4. Ele está fazendo 180. Caso concretize-se, será o terceiro 180 da equipe do Independiente de Moldenau. Lá vai João agora, preparando-se para a última bola. Abaixou-se, correu, jogou e vai bater e vai dar 180. 180, 3, 180, 3, 180, 3, 180. Johnny Weiss, o João Miller do Independiente de Moldenau. O terceiro 180 em sequência da equipe do Independiente, dos Periquitos.